Eu já não falei pra você se inscrever no canal do Alexandre na Área? Ou você quer... Beijar a pistola do negão? É o que, meu irmão? Fala o amor de beijo aí. Ah, hein? Deixa eu me pastar. Viado, bicho. Você é altamente viado. Alexandre na Área. E aí, seus mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? E, bom, galera, algumas pessoas também falaram aí nos comentários. Eu achei interessante também. É meio que uma continuação daquele último vídeo que eu vi do Tink Mindy. E, bom, como eu gosto pra caramba de Resident Evil 4, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, beleza? A respeito do vídeo da Ashley vs. Leon. A Vingança, a Redublagem, Resident Evil 4, Paródia, Guerra Civil. Beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem, beleza? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso de mais inscritos. Bom, gente, você já sabe o esquema. A espada do negão tá aqui junto com a pistola, tá? Você pode escolher um dos dois ou, sei lá, vai ser boloso e queira os dois, né? Aí pode beijar um dos dois aqui e aproveita pra nadar com o tubarão. Então, sem mais enrolação, deixa eu botar aqui o meu fone de ouvido. Vou aumentar a tela e bora soltar aqui o play pra ver essa magnífica Redublagem em 3, 2, 1. Vamos ver como é que ficou. Puxa, ele é toda machona, cara, andando, ó. Maneiro. Pra detonar o maniazão, você vai precisar de fogo. Eu vou levar. Com essa daí, você atira pela bunda e sai direto pela franja do nojento. Nossa. Ô, mané. Vou ver se eu acho uns motes de arma, hein. Acha mesmo? Eu não sei, eu acho que eu... Some da minha frente. Beleza, tô indo. Arrebenta com aquele palhaço. Uau, e essa aqui? Tô te vendo. Que isso? Não faz isso não, cara. Coitado. Mano, eu não quero ter uma filha dessa, não. Pelo amor de Deus, mano. Coitado do presidente. Eu treinei muito pra esse dia. E agora... Ela vai se migar da última. Leon! Que é? Dá pra acreditar nesse idiota? Me enfrente agora! Volta mais tarde. E quando voltar, tá expondo. Eu vou afirmar o que você quer. O que? Anjo, chega! Fala sério, essa brincadeira era tão ridícula, cara. No colégio, a gente quer me zoar pra caramba com essa brincadeira. Vem, neném. Corre! Droga! Quem é o bonzão aqui? Eu tô bem. Ai, meus pâncreas. Tá na hora do pau. Abre! Ah, vem me pegar. Vem cá! Caraca, na moral, mano. Tá gostando disso. Vem aqui, vem. Cadê você, esculpidora de suspiro? Esculpidora de suspiro? Como assim? Eu posso. Vem cá. Ninguém é páreo para o fodão profissão. Uh, se ferrou. Pirueta, mortal, procede o sonho. O quê? Meu sonho. Eu avisei. Ai, eu te pego. Leon. Ih, fugiu. Ah, peguei. Ih. Peguei, peguei. Cera aí. Ah, malandre. Você viu? Ai, 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 ai. Minha cara, minha cara. Ah, sua pedida. Não. Eita. Caraca, a Ashley tá sinistra, manhã. Não. Você não me para. Cacete. Tô saindo fora. Quem é o bom? Droga. Tu é? Esfreou a calcinha? Ah, é? Não é nada. Não peida, não. Não é nada. Não. 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 É lenta demais. Olha os olhos de novo. Ah, de novo. Ai, volta aqui. Ela nem sabe onde eu tô. Eu sei exatamente onde você tá. Ih, negão. Sujou, sujou. Negão, ó. Vem, vem, vem. Vem aqui, vem. Eita, rapaz. Eita. Essa é uma mentira, cara. Essa bomba aí era pra ter jogado lá longe. Eu dei uma piluleta e deu certo. Ah, faz cócegas. Ah, que puta. Olha os olhos. Será que eu acertei ele? Ai, que dor. Cara, muito maneiro, mano. Me amarra em redoblagem, cara. Vem aqui, neném. Vem. Ele deve ter ido lá pra... Essa parte eu acho muito ridícula, que aparece a sombra dele. Ah, não vale. Muito bem feita essa parte do jogo. Ih, caralho. Nem ganho. Ai, 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 toma. Droga. Errou. Ah, você vai. Segura aí. Ah, não. Volta aqui, orelhuda. Sai fora. Deixa a tela virar um ventilador. Cala a boca. Nossa. Ai, droga. Preciso de erva, erva. Pronto. Sai da minha frente. Já chega disso. Sai. Cuidado, cuzói. Mas hein. Ah, louca, de novo. Ah, eu vou te pegar. Proteger o perímetro... Piripipiperpe.. Fala sério. Pritpporo. Não é, Leon. Maneiro, mané. Caraca, maneiro essa arma, cara. Eu vou ver se eu consigo achar mod de arma aqui, mano. Não, 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 sai fora! A calcinha tá suja, hein. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Me viram, me viram. Mas chega disso! Cadê o Leon? Aquele gostosão? Engraçadinha você, né, pra ser nossa. Cheira o robozinho aí, vai. Cheira o quê? Introsão, 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 introsão. Mas sai fora! Como eu tava dizendo, chegou a sua hora, seu filho da... Mas cadê o... O gostosão deu olé nas orelhudas. E o gostosão se prepara para o gran finale. Eu vou pegar o meu brinquedinho. Acho que ele foi... Por aqui. Ai, que ótimo! É, leva a facada na garganta e fica com dor na barriga. Você vai! Ué, cadê ele? Surprime! Caraca, ele tá com... Olha o que eu roubei do mano, é fantasiado! Ih, caraca! Ele tá com o rosto do Capitão América, mano. Que legal! Uau! Uau! Olha a calcinha branca! É a lancha da minha avó! Ai, vai sujou! Isso aqui é Nike original! Corre! Pode tirar a vontade! Isso aqui é o escudo do Capitão! Uau! Caraca, na moral, mané! Ixi! Ih, rapaz, quem é que vai vencer essa luta, hein? Confesso que eu ainda tô torcendo pelo Limbo, que ela é trechada pra caramba, mas nesse mod aí ela tá maneira! Hahaha! Droga! Droga! Eu não vou conseguir! Uuuuia! Porra! Finalmente! Eu tô tentando falar com você faz tempo! Fischer! É você! Você planta a treta mais maligna do século e nem me chama! Ah, vai pra puta que pariu, hein? Ei, ei! Cara, picheira! Eu não vou conseguir! Cala porra da boca! E só me escuta! Eu tô bem em cima de você! Como é que é? Ih, caraca! Ah, já te achei! Fica no centro daquele círculo ali na sua frente! Vai lá agora! Eu tô indo! Mas pra quê? Super traje pronto! Você vai ver! Ih, caraca! Como assim super traje? Eu tô aqui! E agora? O que é que tá pegando ali? Como assim? Preparando lançamento! E? Agora! Eita porra! O que é que tá acontecendo? Mas o que é que tá acontecendo? Carregando equipamentos! E agora? Fica suça! Ih, cacete! Ué, mano! Que que é isso? Prepara aí, garota! Vai o quê? Vai explodir o lugar? Que porra é essa? Vai lá, garota! Caraca! Que maneiro! Ir. Ir. Vai o nome do Inama setups. Achei minha... Achei minha e ando do尾. É a biada mire! Caraca! Que maneiro! Pega essa! Que legal! Olha a arma dela! Cara! A roupa dela é muito bolada Ei, olha a câmera Caraca, que da hora, mano Caraca, que maneiro Tô preparando outras armas, hein Olha ele aí Vem aqui, vem Vem, safada Parece que as suas piripas não fazem mais nada Eu vou te pegar Ai, que droga Acabou, orelha de bater bolo Caraca, a super arma tá quase pronta Afasta ele Afastar? Não adianta Continua bonito e gostoso ainda Se encher, vai logo Quase Ativado Senta o porrete nessa porra Tá legal Carregando Caraca, que maneiro Caraca, que da hora, mano Hashtag Feidei e morri Ai, ai Caralho O super traje está equipado com um super bolso E dentro dele tem cinco conto pra você pegar o busão Como é que é Caraca, que sacanagem Caraca, que sacanagem Caraca, que sacanagem Desse uniforme aí da Ashley Vou procurar aqui Com certeza Vou ver se eu consigo botar no gameplay Que eu tô fazendo ainda Cara, ficou muito maneiro Gostei demais Tá de parabéns aí O Tink Mind O canal, cara Eles estão Mandando muito bem na questão da redublagem Muito engraçado Muito hilário Cara, enfim Eu só tenho isso pra dizer Ficou muito maneiro Eu sou muito fã de Resident Evil Principalmente Resident Evil 4 E da forma que ele apresentou aqui Ficou muito da hora Cara, tá de parabéns aí A produção Ficou muito legal, cara É, o link do vídeo que eu acabei de assistir Tá na descrição do vídeo Beleza, galera? Eu tô de camiseta Porque tá calor pra cacete É isso aqui É Rio de Janeiro É 40 graus direto Então, galera Valeu, muito obrigado Aguardem mais vídeos Que eu estou trazendo pra vocês bem mais Beleza? Se cuidem Até a próxima Tchau Eu juro pra você Que pinto o meu cabelo De uma coxinha bem diferente Tá maluco, rapaz Pinto o cabelo, caralho Tá maluco Tchau